Pegaram ele? Pegamos o alien aqui, seu oficial. Ele tá engolindo a cabeça aqui do bandido. Quê? O alien tá engolindo. Solta a cabeça dele pra fora só. Ele tomou conta da cintura pra cima. Meu Deus! Você consegue falar alguma coisa? Fala, fala! Walker, a gente precisa fazer alguma coisa, Walker. Fazer o que, menino? Não sei! Joga na água! Vai que afoga! Quer que eu jogue? Eu sou, viu? A pior é eu jogo.